Você que já vem tentando em várias portas, bate, bate, mas parece que as portas não se abrem para você. Leva currículos, visita empresas, tenta abrir um comércio, tenta vender algo, mas tudo dá errado. Parece que você carrega sobre si uma amarração e ano após ano parece que nada muda. Muitas vezes você tem certeza no coração que as portas foram trancadas para você, por alguém que invejava, que não gosta de você. Por esse motivo, estamos convocando você para a maior campanha de portas abertas do Youtube. Com o homem de Deus, Pastor Gilvã Marques, estará com o maior propósito de portas abertas de todos os tempos. Você que sonha, a partir de agora, o seu sonho vai sair do papel. Vem estar conosco, propósito portas abertas, durante sete dias, o propósito que vai mudar a tua história. O homem de Deus, Pastor Gilvã Marques, estará apresentando a tua vida no altar, subindo os montes, para buscar resposta de Deus e se humilhar na presença do Pai, para que Ele venha destravar as tuas portas, quebrar as correntes e anular todas as maldições que foram lançadas na tua vida, travando os teus caminhos. Junte-se a nós, sete noites proféticas. Não quebre o pacto.